Olá, hoje vamos falar sobre marcadores, mas não são marcadores de um livro, são marcadores em Power BI. Fica para aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira e hoje vamos falar então sobre marcadores em Power BI. O que é que consiste um marcador? Basicamente imagina que tens um relatório e nesse relatório, por exemplo, podes ter muita informação para poderes transmitir e em vez de teres essa informação em várias folhas, por exemplo, podes ter tudo numa única folha e utilizar o marcador para visualizar então alguns objetos sobrepostos a outros objetos, o que significa que vais poder ter uma interação dentro da mesma folha para obter vários objetos e várias visualizações. Mas obviamente o marcador também pode ser utilizado para interagir entre as várias páginas do teu relatório, o que significa que se clicares, por exemplo, num botão ou num objeto qualquer, vais interagir para outra folha e podes então utilizar a lógica dos marcadores para esse efeito. Então, basicamente, o marcador em resumo é um snapshot ou uma fotografia que tu tiras à tua página no estado em que ela está. Podes então criar vários marcadores para definir os vários estados dentro do teu relatório. Vamos então passar para o Power BI, onde vou-te mostrar então como é que podes utilizar os marcadores de uma forma bastante interessante para criar os teus relatórios mais interativos. Até lá! Olá, novamente já estou então aqui no nosso share, o nosso share de base, onde já tenho aqui um relatório, como é óbvio, já com alguma informação, para podermos trabalhar especificamente a parte dos marcadores e não tanto o design do relatório em si. Deixa-me só explicar-te em que é que consiste o relatório. Tenho um modelo de dados com uma tabela central, a tabela de factos, onde tenho as transações, e depois temos aqui algumas dimensões que passam a informação para a tabela de factos. Só aqui uma nota, a loja está com uma característica específica que é os dados geográficos, ou seja, se estiveres aqui nas opções avançadas, basicamente tens aqui a categoria dos dados e eu quero os dados pelo distrito para poder representar um mapa e vamos ter aqui um mapa para poder apresentar aqui os dados. E neste caso o nosso relatório tem então aqui o gráfico com as vendas e uns cartões com algumas medidas, quantidade total, é uma agregação basicamente, a média do preço unitário também é uma agregação, a função average, e depois tenho aqui o total de vendas, que é o valor final, basicamente é a função sumx, que vai interagir sobre, ou vai iterar a nossa tabela, e temos a coluna quantidade vezes o preço unitário para obtermos o nosso valor. Então, o objetivo passa por criarmos aqui alguns marcadores, também tenho aqui um visual específico que é o visual Chiclet Slicer, em que temos a imagem de cada consultor e ao clicares na imagem de cada consultor vês obviamente os dados a serem apresentados. Mas isto é a base do nosso relatório e também tenho aqui os anos, como é óbvio, e o objetivo então é criar bookmarks. Um bookmark, ou um marcador, vai tirar uma fotografia no estado em que tu tens a tua página. E vamos começar por criar um bookmark, ou seja, um marcador, que vai ter o estado normal, ou seja, o estado base da minha página, que é o meu relatório. Para se dizer então aos bookmarks, ou aos marcadores, normalmente eu chamo-lhe bookmark porque é lógico em inglês, mas temos aqui o marcador, então se acertes ao menu ver, tens aqui o painel dos filtros, que é o painel que nós temos, as visualizações e os dados. Neste caso em particular eu vou minimizar aqui as visualizações e os dados, para ter mais espaço, e vou aplicar então o painel dos marcadores, que aparece logo aqui o painel dos marcadores. E vai dar jeito também teres aqui o painel da seleção. Basicamente o marcador, se tu quiseres interagir com os objetos, vamos ter que esconder alguns objetos, colocar outros, e por isso obviamente vamos ter aqui também o painel dos objetos. Estes objetos já estão todos basicamente definidos, ok? E eu já tenho aqui alguns objetos criados, mas estão escondidos, ou seja, tenho aqui outro gráfico, gráfico de média para preço unitário, tenho outro gráfico das unidades vendidas e as vendas, e tenho outro gráfico, que é basicamente as vendas por região, ok? Então, neste caso eu tenho 4 gráficos, que estão sobrepostos, uns em cima dos outros, e a lógica vai ser esconder alguns e definir o marcador, ok? Por isso, em termos práticos, se tu quiseres criar o teu relatório, podes obviamente criar os vários visuais, e colocá-los no sítio onde quiseres, e o que eu vou tentar mostrar aqui no tutorial, pois no artigo técnico vou-te explicar como é que tu fazes passo a passo, inclusive se quiseres também criar os gráficos, mas o objetivo aqui é definirmos a interação, está bem? Por isso, marcadores. Então, temos aqui vários objetos, eles estão todos identificados, para ser mais fácil de perceber qual é que é o objeto que eu preciso, e neste caso, aquilo que nós fazemos então é, para cada objeto, podes ocultar esse objeto, e eu vou clicar aqui no olho para ocultar, porque neste momento eu quero ver o gráfico com as vendas, e tal e qual como está o estado desta página, assim. O que significa que este estado, vamos tirar uma fotografia. Então, nos marcadores, vou clicar em adicionar. Clico em adicionar, e tenho aqui o meu primeiro marcador. Bom, então, relativamente à questão do marcador, ele fica logo definido, e tem logo aqui um nome pré-estabelecido. Esse nome é o primeiro aspecto que eu vou alterar, ou seja, mudar o nome. Então, podemos atualizar o marcador, ou seja, se fizeres alterações no marcador, podes claramente depois atualizar o estado do marcador, podes mudar o nome, eliminar ou agrupar, ou seja, criar grupos de marcadores para teres depois um menu específico. Já vamos ver depois as opções que aparecem aqui em baixo. Para já, vou mudar o nome, e este marcador vou-lhe chamar base. Ou seja, é o marcador com o estado de base que eu tenho neste momento. Então, neste caso agora, quando nós definimos aqui o nosso marcador, dentro das opções do marcador, podes encontrar depois, aqui a opção dados, apresentar ou página atual, principalmente. E depois, quais são os elementos visuais que tens acesso, e neste caso, eu vou interagir sempre com todos os elementos visuais, e não com os visuais selecionados. Então, se escolhês aqui esta opção dados, basicamente nós vamos armazenar o estado dos filtros, a ordenação dos dados, etc. Vais incluir tudo isso no teu marcador. Depois, podes também incluir o aspecto de visualização do elemento visual, sim ou não. E depois também podes incluir ainda as alterações na página atual, que representam a página que estava visível quando o marcador foi adicionado. Destas três opções, normalmente, aquela opção que nós retiramos é a opção dos dados. Porquê? Porque neste caso, se tu fizeres um filtro, ou se aplicares, por exemplo, um marcador sobre um consultor, quando crias o teu marcador, ele vai armazenar o estado, inclusive, destes dados. Ou seja, o ano em que tiveste, o marcador que está definido para o consultor, etc. E nós não queremos isso, nós queremos apenas guardar a parte visual, ok? Então, eu vou retirar a parte dos dados, vou atualizar o marcador, e tenho então este primeiro marcador definido. Vou então agora definir um segundo marcador. E esse segundo marcador vai ser então o marcador que vamos utilizar para as vendas. Ou seja, eu vou querer pegar neste visual, ou seja, o total de vendas, e vou querer destacar este visual, ou seja, destacar. Repara que todos os outros ficam ocultos, e destaco só o cartão das vendas. E então, é mais uma fotografia que vou tirar agora. Ou seja, adicionar um novo marcador. E este segundo marcador, vou-lhe chamar, neste caso mudar o nome, vou-lhe chamar vendas. Ok? E mais uma vez, eu quero retirar a parte dos dados. Ou seja, não quero ser afetado pelas alterações que são feitas nos dados do meu relatório. Mas obviamente, tudo o resto sim. Vou manter as apresentações e a página atual como está. Então, repara, se eu agora clicar na base, eu estou a ver o estado normal. Se eu carregar nas vendas, eu estou a ver só as vendas destacadas. Se clicares aqui no menu ver, também acedes a uma pré-visualização, mas vou fazer isto só no final, para poderes ver as várias interações que tens com os marcadores. E pronto, neste momento, tenho então dois marcadores definidos. Um para a base e outro para destacar as vendas. Voltando então à base, vamos criar outro marcador. Então, eu agora quero, neste marcador, ocultar o gráfico das vendas e mostrar o gráfico de vendas e preço sanitário. Por isso, vou esconder também aqui as vendas. E, neste caso, este. Ou seja, eu quero, quero, quero o preço sanitário. Por isso, oculto o segundo e mostro o terceiro. Ok? Então, dos quatro gráficos, oculto os dois primeiros, deixo ficar o terceiro, que é o gráfico da média do preço sanitário, e oculto o quarto gráfico das vendas. Mais uma vez, agora, depois que estejas este estado definido, o que é que vamos fazer? Criar mais um marcador. Então, adicionar outro marcador. Este marcador, vou-lhe chamar então média de preço sanitário. Mudar o nome. Média preço unitário. Este nome é importante, porque vai ser o nome que vai aparecer no teu menu, por isso, o nome que colocares aqui é importante manteres, ou pelo menos tens em conta qual é que é o nome para poderes colocar no marcador. E, mais uma vez, vou retirar os dados, porque eu não quero afetar os dados. Já vamos ver depois esta questão no final. Então, este marcador apresenta-me apenas o gráfico com a média do preço sanitário, e os outros todos estão ocultos. Basicamente, agora, repara, se eu clicar neste separador base, estou a ver as vendas. Se eu clicar nas vendas, continuo a ver as minhas vendas aqui. E, se eu clicar na média do preço sanitário, já tenho os meus dados a mostrar apenas este gráfico. Por isso, agora, repara que é só interagir-se um bocadinho com o que é que está visível e o que é que não está visível quando aplicares o marcador. Isto no exemplo 2, do tutorial que eu lhes estou a mostrar, que é tudo na mesma página, ok? Então, vamos lá ver. Já tenho a média do preço sanitário. Vou criar mais um marcador. Vendas e quantidade. Ou seja, eu quero agora mostrar... Deixa-me ver se eu consigo ter aqui um bocadinho de espaço. Quero agora mostrar o gráfico de vendas e unidades vendidas, ok? Este que eu quero mostrar. Não vale a pena... Não há problema em ter aqui o relatório um bocadinho mais pequeno para poder mostrar. E, então, vamos definir. Agora, este oculto. E vou mostrar esta parte. Vendas e unidades vendidas. Escondo um, mostro outro e fazemos o quê? Adicionamos o marcador, ok? Este quarto marcador, vou já retirar aqui os dados e vou agora mudar o nome. E este agora é vendas e quantidades. Ok. E temos, então, o nosso relatório a mostrar agora esta parte. Mais uma vez, se eu voltar à base, gráfico de vendas. Se eu destacar as vendas, só vejo as vendas. Média, preço unitário. E vendas e quantidades. Ok. Então, só mais um. Agora, o próximo vai ser esconder este gráfico outra vez e mostrar o gráfico com o mapa. Então, neste caso, se escondo um e volto a mostrar outro, mais um marcador para definir ou para adicionar. Então, este marcador, vou tirar os dados outra vez e mostrar, então, com outro nome. E vamos ver, então, vendas, vendas por loja. Ok. Temos, então, os nossos cinco marcadores, que é aquilo que eu preciso para poderes definir. Então, agora, repara. Imagina que o separador base, eu vou armazenar os dados, vou ligar a opção dados e imagina que eu vou definir o ano 2010 em particular. Ok. Estás a ver o ano 2010? Quando eu clico, automaticamente atualizo tudo. E eu vou atualizar o meu marcador. Atualizar o marcador. Como este marcador obtém os dados, repara se eu aplicar a média do preço unitário. A média do preço unitário não armazenam os dados, ou seja, eu posso alterar os valores para qualquer marcador que não estou a ser afetado. Mas se eu voltar à base, quando clicar na base, repara que ele armazenou o ano 2010 em particular. E por isso é que esta opção dos dados é uma escolha tua. Podes definir se sim, se armazenas os dados ou não. Mas, normalmente, não armazenamos porque queremos sempre voltar a um estado mais genérico. Ok. Mas, obviamente, o marcador influencia também os teus filtros, a segmentação de dados. É para isso que ele serve. É para armazenar, tirar uma fotografia, exata, aquilo que tu tens. Mas, obviamente, eu vou, então, retirar a opção dos dados, novamente. Vou limpar o filtro de um ano e atualizar outra vez o marcador. Ok. Então, agora, repara. Independentemente daquilo que nós temos, se quiseres, por exemplo, agora, utilizar a média do preço unitário, podes continuar a interagir com os marcadores, com os anos e voltas a ter aqui os valores definidos. mas, se eu agora quiser ver as vendas e quantidades, por exemplo, clico e continuo a ver as vendas e quantidades para este colaborador selecionado e para este ano selecionado. Se eu tivesse os dados, mais uma vez, o que acontecia era voltar ao estado inicial com os dados armazenados. Ok. Então, o nosso relatório está interativo para podermos mostrar os dados que nós quisermos. Agora, qual é que é a última etapa? Se tu quiseres ter uma interação quando publicares o teu relatório online, por exemplo, e quiseres criar um conjunto de botões com os marcadores, é isso que vai acontecer. Ou seja, eu vou definir aqui no menu inserir, nós podemos inserir botões que fazem a ligação para o marcador. E podes inserir qualquer botão, podes inserir qualquer forma e quando inserires uma forma, eu vou só dar aqui um exemplo rápido. Se eu tiver aqui esta forma que é um simples retângulo, esse retângulo tem nas suas opções, ou seja, no formato aqui à direita, podes definir aqui uma ação e essa ação pode ir para um determinado marcador, ou seja, marcador e escolhes um marcador qualquer. Estás a ver? Base, vendas, os marcadores que foram definidos. Mas não é isto que eu quero. Isto se fazes ou esta opção de teres um objeto para um marcador para apontar para um marcador qualquer, podes fazer individualmente se quiseres criar a tua estrutura do teu site ou da tua apresentação conforme achares. Mas o Power BI tem uma ferramenta útil dentro dos botões, por isso, eu vou apagá-lo, vou só eliminá-lo e no menu inserir, podes inserir botões específicos para navegar e podes navegar para os favoritos, porque na verdade são os marcadores, ok? Então, se tiveres aqui o navegador de favoritos, tens automaticamente um conjunto de botões com os teus marcadores todos. Eu vou só puxar aqui um bocadinho para a direita para ficar mais ou menos alinhado, ok? Já posso retirar aqui a seleção e, inclusive, também já posso tirar aqui a parte dos marcadores porque agora o último detalhe é este menu que tu tens aqui, que podes colocar onde quiseres, como é óbvio, tens o seu aspecto visual. Então, tens aqui as opções gerais, por exemplo, tens as opções visual e podes escolher, por exemplo, a forma como o objeto está definido, por exemplo, podes ter aqui oval, o que tu quiseres. Eu gosto particularmente do retângulo, por isso deixando-me só voltar a colocar aqui e retângulo, ok? Mas, acima de tudo, tens esta parte e convido-te a explorar e depois a poderes brincar um pouco com isto. Tens o estado pré-definido, que é o estado que aparece aqui. Eu vou só alterar, por exemplo, o preenchimento e vou colocar aqui um preenchimento com o azul escuro, que é o azul que eu tenho mais ou menos no meu relatório. E o tipo de letra vou colocar a branco, ok? Este é o estado pré-definido, mas depois repara, se eu colocar o cursor em cima é quase como o uvar, ou seja, vais pôr o rato por cima. Então, podes alterar o pairar, que é o aspecto como aparece. Deixa-me só colocar aqui uma cor para perceberes, em vez de cinzento vou colocar aqui um roxo para poderes ver. Estás a ver a cor? Alterar? É isto mesmo, ok? Então, se quiseres alterar o modo depois de primir, ou seja, quando carregas no botão ele fica cinzento. Então, podes colocar, agora sem querer carreguei, mas o cinzento pode ser então outra cor e ao primir fica azul. Então, podes alterar todos os aspectos para cada estado do teu relatório, basicamente, e no bookmark. Ok? Então, isto é um tutorial que basicamente é só uma demonstração porque obviamente fazer este tipo de relatório dá algum trabalho e atenção que é só uma página, mas tens aqui a noção e isso era o mais importante que eu queria transmitir no tutorial hoje, de como é que podes criar bookmarks ou marcadores para poderes fazer interação. Então, em resumo, o que é que nós temos? Defines o teu relatório e defines os objetos que vais querer esconder, ou seja, ocultar ou mostrar e esse estado defines no painel da seleção. Depois, a partir daí, escolhes os objetos que estão visíveis e aqueles que ficam invisíveis e guardas o marcador. Voltas a definir o estado visível e invisível e guardas o marcador. E essa é a lógica. Por isso, aproveita, experimenta nos teus relatórios e vais ver que ficam com um aspecto e, principalmente, com a interação bastante interessante. Ok? Então, espero que tenhas gostado aqui do tutorial. Não te esqueças que eu tenho sempre o artigo onde consigo detalhar um bocadinho mais e podes fazer ao teu ritmo depois seguindo os passos do artigo. Por isso, vê o artigo também que está disponível aqui no site da Excel Driven. E, se gostaste aqui do vídeo, não te esqueças de colocar um like e partilhar com alguém que achas que possa ser interessante. E, se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças. vai lá subscrever e carregar o sininho das notificações para poderes ter acesso aos vídeos assim que eles saírem. Por isso, quanto a nós, vemos então em breve num próximo tutorial. Até lá!